Fala, galera! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Bart Money, um homem morcego da dificuldade financeira. Aquele que fala de finanças, mas não chupa seu dinheiro. Pessoal, estamos com mais um vídeo da série Bolsa de Valores. Dando continuidade a essa introdução referente à Bolsa, hoje vamos ver o que são as ações ON, PN, as Units, e por último, o conceito de Tag Along. Então, vamos lá. Da Bat-Série, Bolsa de Valores, Tipo de Ações. Ações ON são as ações ordinárias. Característica básica delas é que o portador dessas ações possui direito à voto na Assembleia. Porém, na prática, isso não quer dizer absolutamente nada, porque você nunca vai possuir uma quantidade suficiente de ações para poder ter direito à voto relevante na Assembleia. Então, apenas guarde a informação de que as ações ON são as mesmas ações que o dono da empresa possui. E vamos construir nosso raciocínio de que são as ações ON que vão te tornar sócio das empresas. Logo, em princípio, nós teremos apenas interesse nas ações ON. As ações PN, as chamadas preferenciais, são ações em que o portador não tem direito à voto. E por lei, as ações PN devem ter pelo menos uma desses três direitos listados aqui. 1. Receber pelo menos 25% do lucro líquido em dividendos. Basicamente, quase todas as empresas da B3 já adotam essa política. 2. Distribuir 10% de dividendos a mais em relação às ordinárias. Isso aqui tem homem que acha isso fantástico, mas na verdade isso não faz diferença alguma, porque o mercado precifica isso. Lembrando que os dividendos são descontados do preço da ação. Vamos pegar o Bradesco como exemplo prático. As ações preferenciais do Bradesco, BBDC 4, costumam pagar entre 5% a 10% a mais de dividendos que as ações ordinárias. Porém, a ação PN costuma estar entre 5% a 10% mais cara. Ou seja, não faz diferença. E por último, 3. Fornecer o Tegalong. O conceito de Tegalong nós iremos ver mais adiante. As ações PN devem possuir pelo menos uma dessas três características que eu acabei de citar. As PN ainda têm preferência no recebimento de dividendos caso a empresa decrete falência. Isso também não faz diferença, porque caso isso ocorra, seu patrimônio já foi embora mesmo. Acionistas, tanto a ON quanto a PN, são os últimos da fila para receber algo. Se a empresa decretar falência, ela primeiramente vai pagar os credores, os fornecedores e outros passivos. Se sobrar, o prevencialista receberia alguma coisa. Então, convenhamos, decidir entre comprar a ação PN em vez da ON baseado nessa característica não tem lógica alguma. O esquema da PN, pessoal, é o seguinte. Essas características que eu citei só foram criadas para fazer com que o Robin compre as ações PN, para dar liquidez aos papéis. Eles criaram esses atrativos que, na verdade, não servem de nada, mas o Robin adora. Uma empresa emite a ação PN porque ela quer a parte boa da abertura do capital, mas não quer a parte ruim. O que seria a parte boa? Levantar a capital. Conseguir um recurso financeiro, prendendo as ações. E a parte ruim? Seria a contrapartida. Seria a divisão do controle da empresa. O compartilhamento do controle com outras pessoas. Porém, nas PN, isso não acontece. Ou seja, a empresa abre capital, consegue recursos no mercado financeiro, porém, não abre mão do compartilhamento do controle da empresa. Para a empresa, isso é um negoção, né? Sim. Para o acionista minoritário, não. Isso é visto com maus olhos pelos investidores do buy and hold. A emissão de ações PN para o sócio minoritário é visto como um sinal indireto de má governança. Eu falei má governança e não gestão. Gestão é outra coisa que não tem nada a ver com isso. Porém, essa diferença entre gestão e governança é assunto do próximo vídeo. Em geral, para o acionista minoritário, não há nenhum benefício em possuir ações PN. Bom, agora nós vamos falar das units, que são uma espécie de pacote de ações, em que você terá misturado nesse pacote ações ordinárias e ações preferenciais. A título de exemplo, a unit da TAESA, que possui código de negociação TAEE11, possui uma ação ordinária e duas ações PN. E agora, uma coisa importante sobre as units, é que a nossa Bolsa de Valores, a B3, chama as units de Certificado de Depósito de Ações. Lá, no site da B3, quando você for pesquisar sobre as units, lá tem a seguinte informação. Eficiência tributária. O imposto de renda para operações finais sobre os rendimentos da aplicação é cobrado apenas na saída do investimento. Se o valor total das vendas realizadas no mês for inferiores a R$ 20.000, o investidor é isento de IR. No entanto, se as vendas ultrapassarem os R$ 20.000, são cobrados 15% sobre o ganho medido pela diferença entre o valor médio de compra e o valor de venda. Pessoal, devo dizer que essa informação da B3 sobre as units está errada. Errada. As units não possuem essa isenção. Eu vou explicar. Se você vender ações ON ou PN abaixo de R$ 20.000, caso tenha lucro na operação, você é isento de pagar imposto de renda. Essa isenção está na Instrução Normativa 1585 da Receita Federal do Brasil, no seu artigo 59. Nessa instrução, a Receita utiliza o termo ações. As units, na verdade, são um pacote de ações e pela própria definição da B3, elas são o Certificado de Depósito de Ações. Moral da história, a Instrução Normativa da Receita é omissa em relação às units, porém, ela coroa dos investidores. A B3, a Bolsa de Valores brasileira, por conta própria, estendeu essa isenção às units e ainda colocou essa definição no site dela. Mas a Receita está c**** para isso. A Receita Federal não estendeu essa isenção para as units e existem inúmeros casos de pessoas que foram notificadas pela Receita por não terem recolhido imposto nas operações com units. Ou seja, diante dessa confusão, um investidor amador deve tomar uma decisão muito simples. Não comprar units, simplesmente ignore. Sabe qual nome você dá para isso? Controle de risco. Ignorar units, fingir que não existe é uma forma de controle de risco. A gente quer ficar longe de confusão com a Receita. Se você não se convenceu e quer operar com units, então tá bom, pague o imposto para não ter dor de cabeça depois. Lembre-se, no final das contas, o que procuramos é tranquilidade. E para isso, a gente foca no controle de risco. Ah, Batmoney, mas eu conheço pessoas que operaram com lucro nas units, não pagaram imposto de renda e não foram notificados pela Receita. Sim, eu conheço pessoas assim também, mas aqui no canal do Batmoney a gente preza pelo controle de risco. Então, na busca pela tranquilidade, é melhor ignorar as units. Isso é fazer um controle de risco adequado para um investidor inexperiente. Bom, nós vimos as características das ações ON, IPN e o pacote chamado units. Agora, precisamos aprender o último conceito do dia, o Tagalong. O que é o Tagalong? É um dispositivo que as ações podem ter ou não que protege o acionista minoritário em caso de venda da empresa. Eu vou explicar. Pegar o exemplo da Ambev. A Ambev, hoje, possui apenas ações ordinárias e a ação dela, que tem código ABEV3, possui 80% de Tagalong. O que isso quer dizer? Que se a Ambev for vendida e o comprador for pagar R$100 por ação, por exemplo, você, sócio minoritário, vai receber pelo menos R$80. O dono da Ambev vai receber R$100 e você vai receber pelo menos R$80, já que o Tagalong é de 80%. Outro exemplo. A loja Zrener possui nas suas ações ordinárias 100% de Tagalong. Então, se as lojas Zrener for vendida, você vai receber por ação o mesmo valor que o dono receber, já que o Tagalong é de 100%. Isso te dá uma proteção maior nos seus investimentos. É um indicativo de que, caso ocorra uma venda da empresa, você vai receber a mesma coisa ou quase a mesma coisa que o dono vai receber. Então, fica mais difícil dele te sacanear. Em outro vídeo, eu vou mostrar o que ocorreu quando a Estela Artois comprou a Ambev em 2004 e como que o Tagalong foi muito importante naquela época. Hoje, foi apenas para mostrar o conceito. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi apenas para apresentar os tipos de ações, ON, PN, Units e o conceito de Tagalong. Eu sei que foi bastante informação, mas você pode e deve assistir esse vídeo diversas vezes o quanto for necessário para entender esses conceitos. No próximo vídeo, vamos aprender sobre governança corporativa para a gente começar a construir o raciocínio do porquê as ações PN não serão interessantes para nós que queremos ser sócios das empresas. Até a próxima!